E aí meu povo, bem vindo de volta Resident Evil 2 Beleza, vamos na rouparia que fica no segundo andar Depois do salão Agora aqui tem a chave de ouro, dá para abrir Pegar uma pálvora e Uma tecla Uma tecla Tem outro nome que eles dão Chave portátil Beleza, pode descartar ela Agora vamos descer Passar pelo escritório leste Oeste Para ir para a sala da caixa forte O corredor que liga esses dois lugares Tem um carnífice Fizer a escopida aqui é para Aqui está ele A gente grita Au Tentar ficar, deixar sempre nas costas dele Não pare de atacar até ele morrer Beleza, vamos usar aqui Deixa eu fazer meu truque Truque não Deixa eu escrever aqui para ser mais rápido Tento 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 Tchau. 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 Beleza. Sempre esse tempo demorado, por causa que é chave reserva. Que é aleatório toda vez. Beleza. 102. 203. 208. Beleza. Pálvora. Cartuchos. Mais uma pochete. Agora vamos pra cá. A esquerda. Entra no laboratório fotográfico. Tchau. 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 Apesar que eu posso ir por aqui Tem duas coisas aqui que eu deixei pegar Uma pólvora e uma tábua Apesar de ir por ali, caso não tenha esquecido nada Aqui é a sala de espera Vindo pelo saguão principal Aqui é a sala de arte Vamos usar a manivela quadrada Descartar ela Aqui só tem uma estátua do racoon Aqui eu já tenho uma tábua, então não vou nem subir Vou descer logo Tem um zumbizinho, não vou atacar, tá? Aqui vamos usar a tábua Aqui é só com a Claire Tem uma chave específica dela, exclusiva Aqui é uma porta de paus Mas não, essa é a porta mesmo Porta de copas Porta de paus, certo Ok, vamos entrar no almoxerifado leste Opa, aqui Lá pra cima Tem uma tábua, uma granada de atordoamento e mais munição com pistola Sim, aqui dentro de uma moxerifada tem dois zumbizinhos Aqui ele até se move um pouquinho mais rápido que os outros Podemيمel Tem outro bem ali Tem último Pega, era uma chika Não vai ter que jogar Que a bateria Tem outro bem ali Beleza, pegamos aqui a caixa de cartuchos. Aquela porta ali está bloqueada do outro lado e o zumbi lá não morreu. E aqui nossa engrenagem grande ocupa dois espaços. Agora morreu. Beleza, pegamos tudo. Agora vamos para a sacada. Logo aqui, antes de descer a escada, pega logo isso aqui. Vai ter como voltar por enquanto para ir para cima. Vai acontecer isso. Aqui a gente precisa mudar o fluxo d'água ao invés de daqui para ir para a esquerda para ligar o fogo. Aqui, munição. A porta não pode abrir porque o trinco está muito quente. Ah, desculpa deles. Aqui, tu e tu. Dois zumbis que vão sair dessa porta, da sala da caldeira? É, da caldeira. Aqui, eu vou mover para o lado esquerdo e pronto. Já podemos apagar o fogo do helicóptero. Eu não sei porque esses bichos estão resistentes assim. Ok, pólvora, nossa chave de paus. Aqui, guardar umas coisas. Ok, só examinar ela para ver que é uma chave de paus. Vamos vazar. Pode ir ali. Salvar. Não deixei nada para trás. Beleza, puxa a manhã e vela. Empurrar, na verdade. Empurrar, na verdade, para baixo. Aqui, uma erva vermelha. Aí, o Mr. X tem uma conquista. Estão tirando a cabeça e derrubando o chapéu. Ganhar a conquista. Bom, o Mr. X, cuidado. Ele tem esse modo Jason de andar. Não, tenta fugir dele. Pelo menos, tentar passar por ele no corredor. Que aí, ele vai chorar de alegria. De uma gafeta mais baratinha. O nosso meio é um campo aberto e... Fugir ali pelo lado. Descer aqui pela sala de emergência. Entrar aqui. Deixa eu ver. Só uma coisa. Não é nem por aqui não. Tem que dar a volta mais longa. É só ter ido para a esquerda. Por ali vai ser assim na vez que a gente vai ter que passar. E eu coloquei ela como primeiro RS. Descer a escada de novo. Aqui pela sala de arte. Descer a escada de novo. Descer a escada de novo. Descer a escada de novo. Como eu coloquei a taba. Porque pode ser que o Mr. X. Segue a gente daqui. Aí subindo aí. Quebrar a escada de novo. É uma confusão. Bom, teoricamente o zumbi não entra aqui. aqui o zumbi não como é Mr. X que relatório de confissos aqui é para o e aqui tá o código do da sala de espera do segundo andar aqui tem um cofre aqui e o documento fala sobre o nosso amigo Justin que tentou roubar esse documento certo nossa caixa adornada vamos combinar aqui com a joia pegar o nosso usb vou usar na sala das stars aqui pegar munição iniciou vou carregar a minha arma daqui a gente vai aqui primeiro andar né vamos por aqui e aqui aqui vai ter um carnífice eu tenho uma janela aqui que não vai estar bloqueado com madeira então vai sair um zumbi daqui então mata os dois logo para ele não conseguir a gente para a sala de registro vai ter que ser rápido aqui para poder ir para cá e para cá e subir aqui e aí As vezes pode fazer ele sumir, recarregando o jogo, mas o único local que não pode fazer essa técnica é aqui no saguão. Aqui está tudo certo, mas tem mais uma faca. Ele não entra na sala de descanso. Ele não entra na sala de descanso. Ah, ele cai bem atacando Não, não era isso Mas serve Beleza Vem aqui logo Pólvora Aqui vai ter que ser bem rápido Aqui mais uma granada E alavanca para o mataco hidráulico Aqui, moça ligeiro Vou ter usado a taba nele ali, ó Nem que estou aqui Não tem problema Aqui, só rapidinho mostrar Vim por aqui Aqui e aqui Vou mandar um carnífice daqui Ah, sim Tchau, tchau Tchau Não, deixa Porque já se sabe Ok Ok Aqui para o segundo andar Aqui a sala de chuveiro Aqui o corredor para a sala de status Mortinho já Usar o USB aqui Autenticar a nossa entrada Pegar o Falcão Relâmpago Aqui também é a nossa Nossa Magno Aqui a carta de Einstein Aqui é uma carta do Chris Falando que ele está viajando pela Europa Fazer muito sexo pelo visto Como ele diz aí E dizer para pedir para a Jill avisar Qual o nome dela? A Claire que ele está bem Só que eu acho que é mentira Antes da carta aí Certo Pegar de volta nos cartões SP Muito importante Seguir para a biblioteca Vamos usar a alavanca Descer e fazer uma ponte Vamos seguir para a torre do relógio Aqui Aqui Pega a primeira Opa! Segura Emporra tudo de uma vez Ok E está assim direto por causa que eu vacilei Como eu disse Então tem ido por um lado e eu fui pelo outro E eu não empurrei tudo Ah legal Bora vai Desce pelo menos Desce pelo menos Descense aí Obrigado Desce de uma vez Ele vai dar um pulo para cair primeiro que eu Est leave Então Uma vez Um Beleza, aqui tem uma besteira, mas além de dois zumbis. Os dois estão do lado esquerdo, tem um bem ali, tem um logo bem que noop lá. Beleza. O cheque não vem aqui, só que para você ter uma nota falando que o sino está para ceder por causa que a base não está segurando e vou contratar um especialista para melhorar assim para não cair o sino. Bota a engrenagem grande para descer essa escada. Pega a engrenagem de volta, a escada não vai subir. Antes de subir a escada vamos aqui para direto, quase direto. Mesa aqui tem uma pálvora grande, bem que mais uma estatueta do Mr. Raccoon. Ok, vamos subir a escada direto. Ok, vamos pegar a engrenagem pequena, colocar a engrenagem grande. Aqui também colocar a engrenagem pequena. Na segunda, eu vi um arquitor compagam isso. Em cima, eu vou tirar o site e gravar numa outra vida. Pronto Agora a gente pode voltar lá pra prisão Quando eu achar a saída aqui Ou a entrada Aqui tem um bichinho Negocinho do coisa Uma erva verde Aqui um zumbizinho Vira-bacavira, demônio Aquela porta do Amal Charifado Agora a gente pode abrir aqui por esse lado Que pra ali é o... Como pode dizer? A sacada Esse aqui que era o caminho que eu fiz errado Que agora é pra fazer isso aqui Que é pra entrar aqui pra direita Descer pro saguão e fui pra cá pra esquerda Aqui na sala de vigilância A gente matou Elliot Já fechamos aqui Então ele não pode atacar a gente Senão vai impedir eles de tentarem Vem aqui Tem mais uma estatueta Vem aqui meio escondido Do senhor racoon Do senhor racoon Esse aqui Acho que como eu to guardar tudo Não precisa pra enquanto Nem to Nem to Apesar que eu prefiro ficar com uma É É, eu não tenho mais... Ah, tá Fazer aqui a opinião de pólvora com pólvora Qualidade Munição pra escopeta É isso, vou voltar pro sal Ah não, 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 não Esqueci de pegar outro componente Vai ser triste chegar lá e ter que voltar Certo, estamos na sala de gerador Vamos pro outro lado aqui Certo, estamos na sala de gerador Tem dois cachorrinhos Vamos Talvez leve uma porradinha, mas de boa Quando a gente volta eles não vão estar mais aí Beleza, ó Nossos componentes Espera aí que eu tirei uma foto disso aqui Pra não ficar apanhando tanto Demorar mais Uma olhada aqui Tem três Tem três Ok, Ben, Mortinho da Silva. O que eles estão fazendo? E bem falando que o Medellín dos zumbis é do tirano. Ok, aqui os zumbis vão desgastar, a gente não vai matar eles. Indo aqui para a esquerda, na terceira porta apremiada. Aqui vai escolher equipar essa granada, tordamento. Em processo, desvia. Correm. Para a direita tem mais de três zumbis. Coloca uma flashbang. Flashbang. Eu não sei se é melhor para o Call of Duty. Para a granada e tordamento. E por último, vamos abrir a porta da garagem. Essa era Wong é muito apressada, viu? Esperar. Esperar. Beleza, meu povo. Vou parando por aqui. E a gente se vê em breve com mais Resident Evil 2 Remake. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.